Música Quieres ser feliz Não te conformes Quieres descobrir Não te conformes Eu me sinto justo Com o ar frio Estás comigo Não crees que é justo De gosto O de asusto Não deixes de ser Não escondas a verdade Não deixes de ser Uma menina que não muerde Uma mãe que não lada Não importa Não importa Não importa se não somos igual Não importa Não importa Não importa se não somos normal 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 Quieres descobrir Não te conformes Não me sinto a gosto Com o ar frio Estás comigo Não crees que é justo Não importa se não somos normal Não importa se não somos normal Não deixes que te pise na língua Ponte de pie Não deixes que te amaren las manos Ponte de pie Oh 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 No deixes que te tape la vista Ponte de pé No deixes de ser Una nena que no muerde Una madre que no ladra Que importa 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 Que importa, que importa, que importa, que importa si no somos normal